O acidente de trabalho foi na tarde desta segunda-feira na comunidade de linha Tamandaré. Sebastião Gomes de Oliveira, 66 anos, que era bem conhecido no município por morar no local há diversos anos, estava cortando uma árvore em companhia da esposa. Durante o trabalho, parte da árvore que estava sendo cortada caiu e atingiu o agricultor na cabeça. A esposa de Sebastião chamou os socorristas, mas quando eles chegaram, apenas constataram a morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.